De volta com o nosso seu Cidade Verde Esporte e vamos agora de Campeonato Piauiense de Futebol. Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento Paraíba. Mega operação de vendas. Promoções por tempo limitado. Aproveite. Gelta, sua concessionária Fiat. Apoio Piauí, Governo do Estado. Torcedor que acompanha o Campeonato Piauiense de Futebol aqui no Cidade Verde Esporte, o senhor João Pinheiro, ele é torcedor do Fluminense, é lá de Pedro II, mas mora aqui em Teresina. Amanhã eu vou colocar sua foto, hein? Telespectador assíduo do Cidade Verde Esporte. Muito obrigado pela audiência. Vamos a Dídimo de Castro agora. Dídimo, cadê você? Boa tarde. Boa tarde, Henrique, torcida Piauiense, Riva e Fluminense voltaram a vencer no Campeonato Piauiense. O vaqueiro Belchó foi a Piripiri e retornou com três pontos mais. Vitória de 3 a 1 sobre o time do 4 de julho. E no Albertão, o Riven derrotou o Coriçabá por dois tentos a zero. Os dois times permanecem invictos, então, no Campeonato Piauiense, o Fluminense na ponta, na liderança, o Riven em segundo, com uma diferença de dois pontos. Agora, o Panaíba surpreendeu negativamente. Jogou em casa, no estádio Pedro Alelafi, enfrentando um comercial cheio de dificuldades. E no final de tudo, vitória comercialina por 1 a 0, com um gol aos 40 minutos do segundo tempo. O resultado, então, abre um caminho aí de recuperação, talvez, vamos esperar, para o comercial, enquanto que o Panaíba, perdendo em casa, também deixou de ocupar a terceira colocação, ficando na quarta, superado pela pontuação do time do Autos, terceiro colocado, então. Terminou, assim, o primeiro turno. O chamado jogo de ida do Campeonato Piauiense. Vamos ver agora quem é que mantém regularidade, quem é que vai realmente chegar às semifinais. A metade já aconteceu. E o Riven, este ano, para satisfação da sua torcida, apresenta um time bem melhor do que os anteriores. Está aí o time riverino com três vitórias, três empates, segunda posição, candidato sério a uma vaga nas semifinais.